Não perca na TV Belas É um campeonato de senhoras Para a senhora Ivete, o que é que isto significa? Significa impulsionar O desporto a nível feminino Principalmente nas empresas Que é aquilo que nós pretendemos Que seja valorizado O capital feminino a nível desportivo TV Belas Juntos criamos a nossa história